aí pessoal mais uma encomenda buying coins para vocês que chegou hoje dia 12 de 11 de janeiro de 2011 tá o código de rastreio para vocês estarem vendo tá uma encomenda eu não lembro o que é mulher tá aqui acho que tem uma máquina de cortar cabelo é coisas assim uma coisa talvez talvez seja também alguma coisa feminina aqui de mulher eu não sei o que tem aqui dentro tá aqui o código do rastreio para vocês estarem acompanhando aí tá a data do envio tá aqui tá dia 9 de dezembro de 2011 realmente as encomendas da buying coins tem chegado num prazo relativamente curto tá aí exatamente um mês e um dia né e como sempre é eu vejo aqui no o pessoal da receita provavelmente que a gente não vê mas nós temos aqui como tá demonstrando que se que trata-se de uma pessoa física enviando para vocês tá aqui fazendo ali g2 está compra no valor de 10 dólares eu acho que foi isso mesmo é sempre compras pequenas a gente tem que aproveitar a gente tá comprar na na pai e com uma coisa para todas essas empresas que eu indiquei a vocês que estou falando elas tem frete grátis então não adianta a gente chegar lá e fazer uma compra enorme bota tudo numa 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 no pacote só isso não dá isso não é legal, você faça compras pequenas, tá? E você sempre vai ter lá a Buy In Coins, a Buy In Coins, ela manda a partir dos 30 dólares já com rastreio grátis pra vocês. O frete é grátis, mas o rastreio até 30 dólares 1,90, China Deal é do mesmo jeito, se eu não me engano, China Deal é 3 dólares, tá? Aumenta um pouquinho, Deal Extreme 1, 1,70, Price Angels também a mesma coisa, então compras acima de 30 dólares, tá? Você tem, você paga o rastreio, não, você tem o rastreio de graça, tá? Então, pessoal, não compre, não exagere, compre normal, compre pequenas quantidades espaçadas, tá? Pra também não chegar tudo de uma vez, né? E não faça sacola de pacotes grandes, tá? Então, vamos lá, vamos abrir aqui e ver o que tem dentro. Se eu não me engano, tem uma máquina de cortar cabelo, mas eu acho que o resto é coisa de mulher, não sei não. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Tá bem pesado, essa veio muito pesada, não sei o que tem aqui não. Nossa, tá muito, muito bem embalado. Nossa, não sei nem por onde começar aqui. Deixa eu ver aqui, cara, vou mandar ver. Não tem um lado aqui que eu possa... Então, vou fazer uma incisão lateral aqui. Aqui pra vocês... Verem vendo. Nossa, mãe, esse aqui veio bem embalado, viu? Bom, gente, tá aí, você quer fazer suas compras, comprar barato, comprar coisas legais, coisas que você encontra aqui por uma... muito caras, né? Ah, isso mesmo, tem um medidor de pressão aqui, eu acho que é isso mesmo. Eu vi aqui, lembrei. Então, pessoal, tá aí, compre na Buy Coins, compre várias coisas, mas compre e faça encomendas pequenas, pra você não correr o risco de ser taxado, entendeu? Então, vamos tirar aqui, eu acho que algumas coisas de pet, deixa eu lembrar aqui, tô lembrando, tem algumas coisas de pet, de cachorro, tá? Tá aí uma rasqueadeirazinha de cachorro. Muito bacana, hein? Poxa! É, essa aqui é top mesmo. Nossa, produto de muita qualidade, ó. Pesado. Esse produto bom é produto pesado. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Muitas coisas, uma tesoura, ó. É coisa de pet também, junto. Uma máquina de... aqui, ó, uma maquininha de cortar, ó. Muito bacaninha essa máquina, hein? É de fazer acabamentozinho, tá? Tem que tomar cuidado aqui, ó. O pessoal que faz aí, gosta de pet. Isso aqui é pros cachorros. Tá? Nós temos cachorros aqui em casa. Tá? Olha aí, ó. Uma maquininha bacana. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui são os acessórios da máquina de cortar. E um medidor de pressão. Tá aí. Pente. Aí, coisas bem bacanas. Tá? Um óleozinho. Muito bem embalado. Aí, eles não mandam na caixa, tá, gente? Isso aqui deveria vir numa caixa, né? Mas, claro, se botasse tudo numa caixa, ia ficar enorme a encomenda. Mas, então, é isso, gente. Tá aí, mais uma compra buying coins. Produtos de altíssima qualidade. Olha só. Esse aqui. Gostei desse aqui, viu? Tá bem? Esse aqui parece ser muito bom. Tá? A bateria recarregada. Uma tesoura. E aí? O medidor de pressão. Pô, se eu não me engano, pagamos nisso aí. É, foi pouca coisa mesmo. Não, 10 dólares eu acho que não foi. Foi mais um pouquinho, tá? Mas, tá aí. O medidor de pressão desse aqui, eu... É... Não sei qual é o termo técnico que se fala, né? Eu chamo medidor de pressão, mas eu sei que não é esse o termo. Tá? É... Média pressão arterial. Tá? Do indivíduo aí. Pra vocês que estão precisando, as pessoas aí, tá aí. Um produto bacana, que aqui acho que custa uns 150 reais, talvez. Não sei. Uns 200, não sei. Mas pagamos aí muito barato. Não, parece ser um produto de qualidade, mas tá aí, gente. Buy in Coins pra vocês. Tá? Lembrando que é um... Eu vou fazer muitas compras na Buy in Coins por causa da questão da pessoa física, tá? Vou pegar aqui o saco de novo. Tá aqui, ó. Aqui, tá? Tem um tal do Caelin. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, mas... Eu acho que eu vou rasgar, vai rasgar de novo. Eles acabam não olhando, né? Eu vi aqui que... Mas se você fez realmente uma compra, né? Uma compra abaixo de 50 dólares, tá? Uma compra abaixo de 50 dólares, então... Tá aí. Uma pessoa física que te enviou lá. From, tá? From. Cai e link, tá aqui, ó. Cai alguma coisa. Deve ser o e-link, como sempre. A mesma pessoa que te enviou. Então, assim, eu tenho recomendado mesmo a Buy in Coins por conta disso, gente. Porque na hora de você ser pego ou ser taxado e a compra foi, de fato, abaixo de 50 dólares, você tem a justificativa, a prerrogativa de ser pessoa física, enviado pelos correios, tá? Tá aqui o código de rastreio e uma compra abaixo de 50 dólares. Então, é isso aí. É essa prerrogativa. Claro, você tem que levar... Já ir munido, né? Porque quando você é taxado, você tem que ir olhar no site dos correios e quando aguardando retirada em uma agência bancária. Aí você sabe que foi tributado mesmo, tá? Porque eu creio que nas encomendas da China, porque ele só aparece com esse código aqui, RA, né? Só aparece lá no site, nos correios, que ele foi postado, né? E depois aparece conferido Brasil e, como nunca fui taxado pela Buy in Coins, conferido Brasil e saiu para entrega, né? Demora aí uns 10 dias, depois de conferido, saiu para entrega 10 dias esse intervalo de tempo aí. Mas, quando a pessoa é tributado, aparece assim, que aguardando retirada em uma agência bancária dos correios, tá? Então, é isso aí, gente. Tá? Podem comprar na Buy in Coins. Vamos se valer da prerrogativa de pessoa física, que de fato é. Não é uma pessoa jurídica. Como eu já disse, o Buy in Coins está no eBay. E, geralmente, são mesmo. São chineses ali, vários fabricantes. Eles têm ali, juntas, vários fabricantes. E tem via encomenda. Então, não é, às vezes, não é a empresa. A empresa só faz essa intermediação, entendeu? Então, tá aí, pessoal. Recomendo para vocês, Buy in Coins. Podem comprar lá, tá? Mas, se você for tributado, leve todos os comprovantes de cartões de crédito, de pagamento. E você tem que preencher uma ficha, que eu não lembro o nome. Eu vou estar colocando aí, escrevendo qual é a ficha que você tem que preencher nos correios, tá? Na agência bancária, você leva e manda para que eles façam uma reanálise, tá? Reanálise da encomenda. Então, pessoal. Buy in Coins, pessoa física, para pessoa física, dá abaixo de 50 dólares, tá? Remessa enviada pelos correios. Então, não é tributado, tá, gente? Então, é isso aí. Mais uma vez, eu indico para vocês Buy in Coins, tá? Podem estar adquirindo seus produtos lá, tá? Vai sem medo, tá? E se for tributado, leve tudo que eu te falei aqui agora, tá? Então, é isso aí, gente. Buy in Coins para vocês, recomendado. Como sempre, aprovado. Olha aí o cachorrinho aí. Valeu, gente.